Compras na Shein que deram muito certo e eu gostei muito. Tá interessado? Então vamos lá! Olá pessoal, aqui é a Gil Moreira. Neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem. Também apareço aqui mostrando os vídeos de compras da Shein que eu gosto bastante. Então se você tem interesse nesse conteúdo, já sinta-se à vontade e conheça o meu canal. Veja aqui os outros vídeos também. E aproveite para se inscrever. E no vídeo de hoje, vim mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz de roupas na Shein que deram muito certo. E no final ainda eu vou falar para vocês se eu fui taxada ou não. Então começando eu tenho, vou mostrar para vocês, esse primeiro conjunto que eu já estou vestindo. É um conjunto. É a calça mais o top, que é um cropped, né? Porque ele é branquinho assim. Eu estou com o sutiã por baixo e aí está aparecendo. E ele tem um zíper aqui atrás. Eu achei esse conjunto bem bonito e também eu vou mostrando as peças e também vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem o preço, quanto que eu paguei direitinho e é um preço em dólar canadense, tá? Então, esse é o primeiro conjunto, que é essa calça aqui. Eu não sei muito bem o nome dessa calça. Eu acho que é clochar, alguma coisa assim, cenoura. Eu não sei direito. Mas eu achei um conjunto bem bonito. E ele veste super bem. Esse tamanho é o M, tá? Aí ele vem esse cropped branco com a calça, com a calça na cor ferrugem, que eu achei bem bonito. Aí faz esse laço aqui. Eu achei que vestiu super bem, hein? Aqui atrás. Então, essa é a calça. Eu achei que ela veste super bem. Ela tem esses dois bolsos. Esse lacinho que veio junto, que fica um cintinho. Veste super bem. Não fica muito aparecendo a barriga. E eu amei esse conjunto. Se eu não me engano, também tem na cor preta. Bom, o segundo é também um conjunto. Na Shein tem vários conjuntos, assim, de calça, com um blazerzinho e uma blusinha por baixo. Que eu tô achando bem bonito essa moda. E eu comprei também esse conjuntinho, que é o Pink. Ele é bem, bem rosa. Ele é bem rosa mesmo. E também tem um verde dele, que eu achei tão lindo, que eu peguei dois. E ele vem esse conjuntinho, assim, desse casaquinho. E com essa calça. Aí tem essa calça, que ela é bem larguinha, bem gostosa. Dá pra usar ela no verão, dá pra usar na primavera. E eu achei lindo. E ele vem com uma regatinha branca, bem basiquinha, por baixo. Só que eu já coloquei ela pra lavar, então. Mas ele é super lindinho. Aqui tem os botõezinhos, pra você abotoar assim. Mas eu acho mais bonito assim. Você pode dobrar aqui. E esse é um outro conjuntinho. Tem um bolsinho aqui. Eu achei lindo pra usar com tênis. Fica super lindo com tênis branco, né? Então, eu achei uma gracinha esse conjunto. E tem um tecido muito, muito bom. Não sei se vai dar pra ver direito. Mas é um tecido bem grossinho. Olha só. Muito bom esse tecido. Gostei. E é isso. Esse conjuntinho muito fofo. Então, vamos ver o próximo look agora. Bom, daí agora eu fiz umas compras de saia midi. Eu sempre quis usar umas saias midi. Eu sempre procurava umas bem bonitas. Mas nunca encontrava. Ou eram muito caras. Então, eu resolvi procurar no site da Shein, né? Então, eu achei várias saias midi lindas. E eu peguei algumas. E eu achei muito linda. Essa daqui, olha só. Esse daqui é o mesmo top da outra. Olha. É bem bonitinha. Ela vem até aqui a panturrilha. Não tá transparente. Essa daqui também é o tamanho M, tá? Tem esse tecido assim bem molinho. Bem molinho. Aí imita assim um animal print, né? Talvez. E eu achei bem fofinha. Ela tem essa cor assim... Parece um rosado. Não sei muito bem. Mas eu gostei bastante. Eu adoro essa estampa de animal print. Acho lindo. E eu achei uma gracinha essa saia. Que dá pra usar também com tênis branco. Fica lindo. E essa é uma delas. E eu vou mostrar pra vocês as outras saias. Essa daqui é uma outra saia midi também. E é nesse tecido mais grossinho. Ela é rosa. Eu achei linda essa saia. Linda mesmo. Mas eu confesso que no site ela tava mais bonita. E eu achei que ela tinha outro tecido. Mas tudo bem. Eu gostei desse tecido. É bem diferente. Mas ela tem esse modelo mais plisado, né? Que falam. Acho que é assim. E eu achei bem bonita também. Ela não é muito armada. Que eu não gosto quando é muito armada, né? Até fiquei com medo de ser. Mas não era. E eu achei um rosa bem bonito também. Combina com bastante... Com outras cores também, né? E dá pra usar com tênis branco. Com uma jaquetinha. Acho que fica lindo. E eu amei. E vou deixar também a foto de tudo aqui do lado. Pra vocês verem o preço. E na modelo do site também. E agora mais uma saia midi. Que eu adorei. Essa daqui é bem florida. Olha só. Tem essa estampinha. Bem romântica. Eu achei linda. Ela também tem um tecido assim, bem molinho. Que é floral. Combina também com várias outras cores. E eu achei lindinha. Bem romântica. Combina também com tênis branco. Que eu gosto de usar. Que eu acho que fica bonito e estiloso. E essa outra saia midi. E agora eu tenho a última saia midi. Que eu comprei algumas, né? Então, vamos pra última saia. Daí agora essa é a última saia midi. Que eu comprei. Essa daqui é a preta. E ela tem esse tecido plissado. E ela é dupla. Acho que ela é a única aqui. Das outras três. Que ela tem esse tecido também duplo, né? Que é o forro. E mais a parte de cima. Essa daqui é a mais bonita que eu achei. De todas elas. Porque o acabamento dela é bem mais bonito. Mas. Todas as outras também eu amei. Mas essa daqui tem o melhor acabamento. Sabe? Então, eu achei linda essa saia preta. Básica. Combina com muitos outros modelos de blusinha. Combina com uma bota. Combina com um tênis. E fica lindo, né? Gostei. Então, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as calças mais lindas que tem no site da Shein. Que são essas calças aqui de alfaiataria. Que tem esse cinto. Olha esse cinto. Que bonito. Ele vem junto com a calça, tá? Ele vem assim, junto com a calça. Essa daqui é a preta. Essa daqui é a marca da minha blusa. Que tá aqui por baixo. E eu achei ela tão linda. Que eu comprei também numa cor kaki, né? Que é um beijinho. E comprei também numa cor vermelha. Bem bonita. Que eu amei. E mostrar também essa blusinha de bolinhas. Que eu amei. Eu adoro bolinhas, né? Poá. Então, eu achei que ela é bem bonitinha. Bem gostosinha. A calça e a blusinha também são no tamanho M, tá? São todas no tamanho M. E eu amei. Ela fica bonito também usando com tênis branco. Até com uma botinha. E acho que fica lindo. Uma calça bem bonita. Bem mais chiquezinha. E com esse cinto maravilhoso, né? E agora eu vou mostrar pra vocês a cor vermelha. Como ela fica linda também. Então, gente. Essa daqui é a vermelha, né? Que eu falei. Ela também vem com cinto. Só que eu não sei onde tá o cinto agora. Mas eu vou deixar pra vocês a foto também. Ela é lindíssima, gente. Ela fica perfeita no corpo. Olha. Ela tem um tecido muito bom essa calça. Muito boa, né? E também tem de outras cores. Tem o azul. Tem um bem clarinho, quase branco. Tem uma roxa linda, linda, linda. E eu me apaixonei por ela. E achei que ela ficou super bem no corpo. E vai com tudo também. Com um tênis branco. Com uma botinha. Gente, fica lindo. E eu vi essas calças no canal da Jenny. Jenny. Que eu achei lindo. Então, eu me inspirei pra pegar algumas peças. Que eu achei que ela teve uma boa escolha. E eu me inspirei nela pra pegar essas escolhas também. E agora eu vou mostrar pra vocês a última peça. Então, vamos lá. Então, gente. A última peça é esse blazer. Lindíssimo. Olha só, gente. Eu também vi ele no canal da Jenny. Pra quem não segue a Jenny. Ele é muito legal. Eu gosto bastante dos conteúdos dela. Eu moro aqui no Canadá também. E ela comprou esse blazer. E eu achei ele lindíssimo. Tem uma cor muito bonita. Assim, neutro. Que combina com tudo. Então, eu achei que ele combinou comigo também. E, gente, eu amei. Sério. Olha só esse corte dele aqui. Que lindo. Esses botões. Fica muito bonito no corpo. Ele também é do tamanho M. Tá? Tem esses bolsinhos. Que são de verdade. E eu amei. Ai. Dá pra colocar assim. Ou usar abertinho mesmo. Eu gosto de usar mais assim, aberto. Acho que fica melhor. Dá pra usar com uma golinha mais alta. No outono. Junto com uma botinha. Acho que fica lindo. Ele tem esse cortinho aqui. É compridinho. Ó. Ele vem até aqui assim. E eu achei ele lindo. Lindo, lindo. E também tinha uma opção branco. Que... Mas eu já tenho um blazer branco. Então, esse daqui eu achei perfeito. Fica muito bonito no corpo. E ele fica certinho aqui. Tem umas ombreirinhas. E eu amei. E aí? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando dessas peças? Comenta aqui embaixo. Curte aqui no vídeo. Pra eu saber que você tá gostando. Pra eu poder trazer também outros conteúdos assim. E agora eu vou falar se eu fui taxada ou não, né? Porque eu coloquei aqui. E sim, gente. Eu fui taxada. Eu fiz duas compras. Agora no mês de junho, julho. Acho que foi isso. Só que uma eu não fui taxada. Foi normal a compra. Eu recebi aí em 10 dias. E a outra compra eu fiz aí no finalzinho de junho. E eu fui taxada. Mas eu achei que eu fui taxada porque eu deixei de destacar a opção de frete pela DHL. E quando você faz essa opção de frete pela DHL, que é a opção de frete mais rápido, ele vai te cobrar uma taxa, que é o que aconteceu. Eu fui taxada pela DHL, tive que pagar uma taxa extra, né? Do transporte. E deu 41 dólares. Deu 41 dólares. Eles me mandaram um e-mail pedindo pagamento e tal pra liberação lá na China ainda. E paguei tudo online rapidão. E chegou em menos de 7 dias. Chegou assim, 6 dias certinho. Chegou aqui no Canadá, aqui em Ontário. Então, foi muito rápido. A parte chata foi da taxação, claro. Mas chegou tudo certinho. Muito rápido. Mas teve uma coisa boa aí. Porque eu assisto muito vídeos, né? Sobre a Shein, comprar na Shein. E eu descobri que eles te reembolsam uma parte desse valor extra que você pagou. Então, eu entrei em contato com eles. Eu mandei e-mail lá no chat mesmo do aplicativo. E falei, né? Que eu tive que pagar uma taxa, que eu não sabia, blá, blá, blá. Mandei print do recibo. E também mandei o print do comunicado da taxação, né? Daí eles verificaram. E então, eles me reembolsaram aí. A metade desse valor deu 20 e poucos dólares. E foi isso. Ainda bem, né? Porque isso daí é uma parte muito chata. Que se a gente tá fazendo a compra ali, fica ansioso e tal. E não deixa de marcar aquela parte de frete standard. Que eu acho que é frete standard e frete rápido, né? O frete rápido pela DHL, geralmente, você vai ter que pagar uma taxa extra. Então, eu achei isso bem chatinho. Mas vocês entrando em contato com a própria Shein. E mandando todos os comprovantes. Eles te reembolsam aí uma parte dessa taxa que você pagou. Então, achei isso bem legal. Então, é isso que eu quis dividir com vocês. Vocês conseguem, sim, ter essa parte aí de volta pra você. Então, é só fazer o pagamento certinho, né? E não ficar muito seguro aqui no final da tudo certo. E no fim, é isso, gente. Eu gostei bastante dessas minhas comprinhas. Eu queria muito umas roupas mais, assim, chiquezinhas, sabe? Mais arrumadinhas. Então, eu achei que a Shein tem uma ótima opção lá. Tem uma opção gigante, né? De roupas bonitas. Basta você pesquisar direitinho. Ver todas as fotos, os reviews, o que as pessoas estão falando. Que você vai escolher boas peças. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual peça que você mais gostou dessas roupas da Shein, que deram certo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.